E aí senhoras e senhores, no vídeo de hoje jogaremos de Lissim, o monge cego senhoras e senhores E as nossas relíquias que escolhemos aqui, claro, é sobrepujar para o Lissim E aí a gente botou esse aqui que dá para os aliados também sobrepujar Que seria excelente caso a gente tivesse relíquia à época, seria esse aqui A fera interior, poder aliados sem sobrepujar e se tiver um subtipo mais um, mais um Então esse aqui seria mais interessante, mas como a gente não tem, então a gente vai ficar com esse daqui também Tem outro poder muito bacana aqui, que é o do Master, que serve muito bem aqui para o Lissim Então é da hora, até essa sinfonia enfeitiçada pode ser uma boa, mas esse daqui é muito bom Técnica secreta, poder, quando um aliado ganha atributo de um feitiço ele ganha em dobro Então esse feitiço aqui, meu amigo para o Lissim, é esculacho Mas como a gente não está com relíquias épicas liberadas de um menino Lissim A gente vai com essa composição, lembrando que eu estou aqui com vezes 10 de XP Que é para a gente tentar pegar nível 30 A gente sempre está percebendo aí que é embaçado aqui, mano Agora a gente está com a missão todos os campeões de nível 30 Então a gente vai tentar fazer a braba aqui, em uma hora a gente vai conseguir bater a meta Então vamos lá, senhoras e senhores Aqui começando com o Lissim, então era interessante a gente pegar algo que come com feitiços, né? Ó, antes de começar o vídeo, vamos só relembrar aqui o nosso patrocinador do canal A GBG Mall, que vende chaves tanto de Windows como de Office E ele está com uma promoção exclusiva aqui, de volta às aulas, né? Então eles estão aqui com uma super promoção do Windows 10 Pro Ó, chave UAM, né? Aquela que fica vinculada à sua placa-mãe E ela está saindo aqui por R$120, porém, aqui no canal a gente tem o cupom exclusivo O cupom GVLB, que fornece aí 25% de desconto Então ao colocar aqui em comprar agora, né? Você simplesmente aqui, vem aqui e insere o código, né? GVLB, e aí aplica e você já vai ter o desconto saindo aqui por apenas R$90, é uma chave do Windows Lembrando aqui que essa chave aqui você vai poder atualizar para o Windows 11 Ou seja, você vai estar comprando o Windows 11 pelo preço do 10, ainda com super desconto Lembrando também que você pode comprar o pacote Office por aqui E o preço está muito em conta E para realizar a compra é só colocar aqui seu e-mail Visto que a chave vai chegar lá no e-mail E você aí finalizar e selecionar o método de pagamento Aí uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows Basta vir aqui no menu iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI Aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona Você coloca sim, vai aparecer essa tela aqui Aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail Ou lá no site mesmo, você vai conseguir ter acesso ao código Coloca em avançar e aí você vem aqui, ativar E aí o seu Windows vai ser ativado Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo Que a gente acabou de comprar aqui no canal E está lá, o Windows está ativo As cartas compradas custam a menos Pode ser bacana, mas eu vou tentar outro Eita, meu Deus Carcaça, vou tentar trocar de novo Só vem poder, ó, beleza, seus feitiços custam a menos Pelo menos melhorou aqui, melhorou A VG para fazer uns combo massa aí de licinho com zero manas Então já está melhor Eu queria aquele do Denaizinho lá Que recarrega a mana de feitiço Acho que seria bem bacana Mas vamos desse jeito aqui, ó Lembrando mais uma vez Que a gente está com uma certa dificuldade Que é a seguinte, né A gente não está nível 20 Então nem sempre vai comprar o licinho, né Então a gente vai ter que dar um jeito aqui, né No menino licinho Então vamos lá, ó A gente sempre vai criar disciplinas gêmeas aqui E ela fica custando... Meu treinamento é pouco convencional E o meu poder faz o quê aqui? Se seus feitiços custam a menos Essa aqui fica custando 2, então, de fábrica Eu achei que... Nossa, eu achei que ia estar mais barato aqui, né Achei que ia ficar custando... Achei que ele criava mais barato, né Mas eu disse que não cria mais barato não, né Então fazer o quê? Então vamos lá Eu vou meter o Vigia E eu vou tentar... É... Fazer a braba aqui Pera aí, viu Quando a gente alvejar o segundo feitiço A gente dá mais 8, mais 8 para o aliado, né Eu vou sacrificar esse carinha aqui, né Eita, para o mais forte Então eu tenho que dar o buff aqui Que beleza O mais forte virou o outro, né É Aí, né Vamos lá Deixa eu fazer um... É Não dá para dar ele nenhum Então vamos bater 3 aqui mesmo, né Pô, eu achei que esse cara ia ficar Mais forte, mas... O buff é antes de... O mais 8, mais 8 é antes do buffzinho lá, né Então como vocês viram aí O Lissinha, a estratégia é essa, né Meter um Lissinha aí E ter feitiços para... Para a gente poder fazer a braba, né Não posso errar Tá, já vou meter o Lissinha aqui por 4 manas Deu sobrepujar para todo mundo A gente consegue dar barreira aqui para o Lissinha Ah lá, filho da mãe, cara Mas a gente consegue dar mais 8, mais 8 para esse Lissinha Ah lá, que filho da mãe Deixa eu ver Puxa aí, puxa aí o menino Lissinha Para ter que ver com quantos passos faz uma canoa aí Vai Puxou, puxou Ah lá Ah, ele puxou, mano Pô, agora ele vai vir aqui agora, hein Pô, porque eu não queria usar isso aqui não, né Mas... Não podem ser Você não brigou, cara Olha lá, mais 8, mais 8 para a máquina Aí virou 10 Só dá 3, é melhor matar o outro ali Um intruso Um intruso Ó, o Lissinha ainda está 6 de 8, né Ainda falta um pouquinho aqui para dar o grau, né Vamos lá, né Perceba que a gente está com dificuldade de comprar feitiço, né De ter feitiço na mão Mesmo o Lissinha criando esse feitiço aqui, né Então, pô, um poder bacana para o Lissinha Agora meio que acabou, né Um poder bacana para o Lissinha Seria aqueles que ficam criando feitiço Ou a faquinha da Catarina Ou aquele de prever, né Eu acho que seria bem bacana para ele, hein Vamos lá, senhoras e senhores A gente vai botar para dar a bicuda do dragão aqui Olha lá, menino entalpado, né Já deu um baita de um ataque Ou 8, 8 não é nada mal, hein E aí 8, 8 dá para combar A gente precisa, sei lá, de algum jeito aqui para O Lissinha estar dobrando o ataque aqui Para a gente fazer a braba, né Ó, então está lá, senhoras e senhores Acabou a bicuda do dragão, né A gente vai tentar fazer a braba aqui para Para ganhar na Aurélia, né Lembrando que a gente tem que tentar achar um OTK assim com o Lissinha, né Porque esse não, né Aí a casa caiu Então vamos tentar pegar mais feitiços aí Lá mais compra de cartas Perceberam que a gente ficou sem gás também? Hum Enche as suas mãos de gema, hein Pode ser uma boa, né Vamos lá, tentar pegar algum campeão aqui Que tenha feitiço Renécton está entrando barato Pô, Carminha aqui é da hora, hein Pô, vou meter uma Carminha Porque essa Carminha está com ataque livre Aí é foda, mano Ei, eu vou para uma loja aqui Vou para a loja, velho Ah, vou para a loja É melhor comprar um feitiço, não Feitiço tem um poder Vai que vem um poder cagadozinho aí Algum poder aí que dê para a gente fazer o grau, né Aí não vai ser nada Beleza, Olho do Dragão Double Karma, né Cara, vou manter uma Karma só, vai Uma Karma melhor do que nada A gente tem Olho do Dragão Que em teoria aqui, facilmente A gente vai invocar Dragonito, né Em teoria, né Hum, vamos lá Compramos o Leicina aqui Era Sting, né Pô, aqui dá para o cara achar um letal doideira, né Não vou usar magia agora, né Vamos lá, vamos ver o que aqui vem, né Todos os feitiços custam um a menos Vamos lá, mete esse maluco aqui A raiva infantil se tornou determinação Vou proteger ele Vamos lá, tentar fazer a braba aqui, né Olha lá, 12, 13, 15 Eu estava ansioso por isso É, quase vai dar para dar-lhe o grau, né Pô, imagine se fosse o Leicin A cada 2 feitiços A rodada dá mais 8, mais 8 Aí seria insano, hein O cara com 4 feitiços aí Era para bagaçar com os caras, ó Porque esse aqui já é bacana, né Esse maluco aqui que Ele cria Ele cria um feitiço já, né Deixa a Caitlyn bater só para a gente baitar ela, né É um desafio É um desafio, né Receba, Caitlyn É 12, 15, meu patrão Toma É uma máquina aqui Aqui não vacila não Aqui, viu Ó, a gente ainda tem uma cama com ataque livre aqui, hein Ah lá, beleza Tankou bem Eita, eu esqueci, cara Bati no automático Eu esqueci Meu Deus Eu esqueci que o cara estava com um negócio do Trinda ali Aí lascou Traremos paz à Ionia Custe o que custar Vamos lá O pior Sabe o que é pior? Ah, se eu fizer assim A karma vira mais forte, né Mais 8, mais 8 Pronto Se eu fizer isso aqui A karma automaticamente já fica mais forte que esse Aí ela vai ganhar mais 8, mais 8 agora, né Easy game, Caitlyn Chora pro pai aí, ó Receba É, meu parceiro Aí não tem com a karma não, né É a carminha, não tem como Cri feitiço, minha menina karma Cri Ó lá, meteu um bastião aí, ó É isso, olha Mais esquemaçauro Mais uma bombinha A dragonita foi de base Não vou meter um licinho agora Eita, mano Quero que a gente compre Nossa, aqui vai estar com fluxo, né Mas eu vou botar isso aqui mesmo Vou botar o licinho, não O licinho tá Lugares mortais criam pessoas brutais Chegando A coisa vai botar os caras pra... Na verdade, acho que eu não vou botar, não Vou fazer isso aqui Que a gente cria mais uma unidade E depois a gente na próxima só bate, né Indecorosa Indecorosa Vamos lá, né Ó lá, é a carminha Não tem como, né O blitero é um aliado E cria Uma forma corrompida Com os atributos dele Pô, isso é da hora Pra fazer Quando o cara tiver ganho mais oito Mais oito, né Mas seria da hora, né Aí eu vou aqui meter Aumentar o ataque da karma, né Que é pra ela ficar mais forte Chora pra karma bombada do pai É isso, senhoras e senhores É isso aqui A gente tá com o item lá do licinho De dar sobrepuxar pra todo mundo Que pode ser bem bacaninha, né Tá, mas... Mas vamos lá, né, cara Porque, cara, o licinho Esse deck combo aqui Não sei não, hein Vamos lá tentar arrumar mais compra de carta Eu tô sentindo que a gente tá faltando gás E tá com pouco feitiço, né E, cara, nem tô comprando Feitiço, mano Esse aqui dá o quê? Devorador de armas Eu não sei o que é que ele dá Não, deve ser alguma coisa com roubo de vida Mas eu vou pra loja aqui De furo Ele é um dragão Beleza Ó, esse aqui é da hora, hein Já conta como Segundo feitiço Eu vou comparar esse daqui Dá pra ficar voltando Salvando os caras Dá pra voltar também Golpear com prium Pô, eu vou comprar essa garra do dragão Porque dá pra ficar baixando ela de graça, né Subitamente Pô, esse aqui também não tá ruim não Cria o turbilhão, mano O meu medo Ó, eu vou pegar esse aqui Esse aqui também não é ruim Que cria feitiço na mão Ah, aqui não veio ruim Não veio nada ruim, digamos assim Mas eu vou comprar esse turbilhão aqui Porque Comprar três dele Eu posso tá acabando com o meu deck Já que a gente não tem o Lee Sin, né Qual vai ser a estratégia? Pegar o item do Lee Sin Vim pra na mão inicial, tá ligado? Essa vai ser a estratégia Porque A gente tá comprando os feitiços Esse é esse feitiço que eu comprei agora do Nasus, né É Ele é muito bacana Por conta que Ele vai criar uma carta Súbita Que compra duas, né Essa daqui, ó Então Então ajuda muito, né Dá um gás, né E nossas magias custando uma menos Também nada mal Vamos lá Vamos meter o Lee do dragão, né A gente ganha a mana de usar a disciplina gêmea Mas será que vale a pena? Se fala apenas a outra magia Acho que eu vou usar, vai Respeita o Lee do dragão do pai, né Mas na próxima a gente cria dragonito Já eliminou o borde dele, né Acho que eu vou vir com o Calda Longa agora, né Rapaz Deixa eu ver aqui Muita calma nessa hora Eu acho que é melhor só Parece que eu vou botar essa aqui mesmo, vai Vamos lá, né A gente vai Botar o maluco aqui Vou bater mesmo aqui Tá bom, né Curamos um aqui, né Nossa licinha também só tem 30 de vida Lembrando que o licinha é só 3 estrelas Já não tem mais estrelas por enquanto Mas ó, perceba que tá faltando gás demais aqui, mano Faltando gás demais aqui pra gente fazer a braba, né Vamos lá, meter o sonho aqui Sonho a gente vai Eita caramba, o bicho tá insano aqui, hein Deixa eu ver se eu retorno ele Ah, porque se eu fizer isso Mas dá pra segurar, vai Vamos matar o maluco aqui Vou deixar o cara aqui brabo, né Acho que vou deixar o olho do dragão aqui Não, olho do dragão pra não me machucar Não vai não ficar machucado Vai não, vai não Vamos lá, deixar ela aqui giga, né Tá bom 13 e 12, senhoras e senhores É o nome da fera, né Depois ela não vai ficar machucada Não vai ficar curada, né Pronto, na próxima a gente bota o licinha E se vai dar pra upar, né Aí eu acho que a gente já ganhou o jogo, né Vai dar sobre depois já pra todo mundo Ó lá, mete o licinha agora Eita, na verdade a gente Ah, tô lendo no colchão Amendo as cartas e dá pra usar assim Vamos lá, vou dar Desafiar pro olho do dragão Mais 2 e mais 0 pro licinha Aí depois a gente dá mais 3 e mais 0 aqui Aí, opa, o menino O monge Luta com a fúria do dragão Fúria do dragão A gente precisa deixar ele com 25 de ataque Pra dar OTK no Aurélion, né Minha terra precisa... Equilibre seu espírito Ah, tá bom demais Tá safe Sangre por nox Sangre por nox Ó, a fúria aqui é legal Ele ganha mais um, né De ataque, né Então a gente precisa de algum jeito Deixar o licinha mais bombadozinho, né Pra gente Pô, se a gente pegasse algum item Balde feitiço Que quando dá um item Ele usa duas vezes, né A magia Acho que seria muito da hora Pegar algo assim, né Vamos lá Ou vou pegar Vou pegar isso aqui, cara Pra manifestar Aí, manifestar um arido Cria outra magia Dá pra usar duas aqui Só com essa, né Ó, pegar um dinheirinho Pra gente ir pra loja Comprar mais itens, né Deixa eu ver aqui O que é que apareceu Ó, esse aqui de 30 Eu vou comprar Acabar comprando, eu acho Pô, não vou gastar Minha troca aqui, não Vou comprar só porque, né É um feitiço Esse aqui Eu vou comprar o desafiador Pra ela ter E... Acho que é só Esse aqui Esse aqui curando Vou pegar, vai Isso aqui, vai Vai que Já tem mesmo aqui no deck Eita, agora aqui A gente já feia o Dobrando, né A feira veio com o poder Mais brabo aqui Dos lendários Esse aqui de botar e dobrar É brabo, né Pô, vou manter essa mão Desse jeito aqui, cara Vou manter Ó, vou passar Eu tô aqui mesmo Tô aqui mesmo, né Na próxima a gente Dá um peso aqui Aí dá outro e... Atacar? Vou botar esses quatro aqui, velho Vamos lá Vou macetar quatro aqui Foi tão rápido Foi tão rápido Se eu soubesse que eu ia ter que dar uma palma aqui Pra baixar a menina aqui Eu não teria tomado quatro de dano Eu não teria tomado só dois, né Mas tá bom Vamos lá, senhoras e senhores A gente pode tentar encher o borde aqui Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer, né Deixa eu dar isso aqui pra ver Ó, aqui Vamos perder um Lee Sin Que beleza, né Já ficou insano Deixa eu ver se a gente consegue dar um OTK com isso daqui Anseio por um adversário, Arthur Duas foram 12 e 12 Que beleza Que beleza, né Vou botar aqui mais dois de custo Mais um, mais um Acho que é melhor dar mais um, mais um aqui Olha lá Filho da mãe, cara Acho que eu vou botar isso aqui pra salvar, velho Cara, a gente vai queimar o Lee Sin, né, mano Isso aqui é jogar 25 a gente consegue letar ou não consegue, né Vou querer baixar o meu Lee Sin, mano Vamos lá Vamos lá, porque ele pode blocar aqui, ó Caramba A gente se pava de base aqui agora, viu Ó, acho que vai ocupar essa fior aqui A gente vai ter que... Ah, não, não conta não, né Nossa, cada um conta separado, né Beleza Ó, Lee Sin foi de base aqui agora, né O que é que a gente consegue aqui Beleza, aí agora a gente pode dar o fluxo Deixar duas manas, né E agora essa fiora vai puxar o porinho, né E aí vai ser surpreendido quando puxar o porinho Deixa eu puxar o porinho aí, ó Não quis puxar não, né Quis puxar não, né Vamos lá, pra gente pegar um feitiço aqui Que senão tá ruim, né Ó, dá mais um, mais um pra todo mundo aqui Que o bom de todo aí vai fazer a braba, né Ó, eu dou mais três de defesa aqui Eu vou ficar fior aqui Deixa eu ver o que ele vai fazer Eita, meu Deus O cara deu barreira aqui Droga, o pior é que esse O cara vai ganhar oito-oito, né Eu vou salvar esse lembre, eu acho Caramba, mano Essa fiora ficou viva, velho Ó, o maluco ganhou o oito-oito, né Era pra eu ter jogado de algum jeito Pra isso aqui ter ganho o oito-oito Porinho, pra eu saber puxar, né Acho que o cara tá com a fiora Que brabo aqui agora, ó Pelo menos dobrou os atributos Ficou só com quatro de vida, né Um banquete de arrependimento Cara, agora a gente tem medo Que o cara pode descer isso aqui Deixar a fiora giga Apesar que dá pra gente controlar, né A fiora, eu acho Vou pegar um furioso Vamos lá, vou dar um Pesco-tapo aqui na fiora Pra já ficar ligada Que a gente resolve O cara que tem oito-oito Não vai conseguir blocar, né, cara O cara que ganhou oito-oito Pelo menos a fiora foi de base aqui Se eu baixo a minha karma Acho que é sem futuro baixar a karma Cara, essa karma com o ataque equilíbrio Não foi uma boa ideia, não Vamos lá, na próxima Eita, ela não é a mais forte De todo jeito, né Vamos baixar essa karma aqui Tá aqui mesmo, vai Bateu quatro O maluco de oito-oito, né Esse aqui tem três Vai puxar quem? Esse aqui seis-cinco Vai puxar esse? Esse aqui com três Não mata ninguém, né Não fraquejem Não fraquejem Vou salvar a karma Que ela vai ficar criando magia, né Vamos lá, senhoras e senhores Que demora, mano Ó, não ter ele sim Faz falta, hein Tá bom Faltamos com um dragãozinho aqui Cara, ó Vamos comprar duas cartas Na verdade, né Vou pegar essa carta Só por conta disso, né Ficar golpeando, comprando uma Fica da hora, né Beleza Tem umas magiazinhas Karma também tá criando Ó, súbita também Nada mal Tá quase, cara Tô quase upando a karma Não é possível, velho Ela consegue dar aqui Ela consegue dar aqui Globalmente, será? Acho que não, né Ah, consegue agora Vamos lá Será que você vai contemplar? Isso, vamos puxar a minha karma Será? Não tem como salvar mais, né Não puxou Interessante Só vai isso aqui Que tá indo de base, né É isso, senhoras e senhores Vamos lá Na próxima A gente upou a karma A gente upou a karma, velho Não é possível, mano Cara, que demora, mano Ó, até o bardo foi ligeiro, mano Meu Deus do céu, cara Como é ruim isso aqui, mano Pô, karma é muito ruim, velho Tradição ao passo da revolução Tradição ao passo da revolução, mano Agora o bagulho vai ser Brabo, né Só que eu não vou nem aproveitar, né Ó lá, vou dar o drible aqui Do Ronaldinho aqui, ó Eita, ela vai voltar pro mesmo canto Eu esqueci, mano Pelo menos Não, a karma vai ficar viva Vai, senhor Eu esqueci, mano Que é drible do Ronaldinho duplo, né Caralho Tá de brincadeira aí, mano Não tem condições Vai tá lá Driblados aqui Driblados, senhoras e senhores Uma karma passou Vamos tentar pegar mais itens de campeão Pra ter mais chance de comprar o Lee Sin, né Porque, cara Assim já tá difícil, mano Assim, cara Assim tá difícil, velho Vamos lá, senhoras e senhores Vamos lá Filorinho, ó Lee Sin Ao me invocar Me transforma em 8x8, hein Titanificar Nem saber disso aqui, mano Queremos sim Titanificar o Lee Sin, mano Vamos titanificá-lo, né Opa Ao jogar um Feitiço Curiçonex em 1 Aí Beleza, né Vamos ficar segurando Ó Vamos aqui contra a Carminha, hein Vamos aqui pegar item de campeão, meu parceiro Deixar esse Lee Sin Já tá titanificado já, meu irmão Uma máquina Uma besta já O lado da 8x8, hein 8x8 Ganha 2x10 Mais 8x18 Ó Ó Eu acho que vai dar um negócio aqui, hein Acho que vai dar pra fazer a brava com o menino Lee Sin, hein A gente bate na outra Bate na outra Então tá safe, tá safe Ó, dá pra gente voltar a karma pra mão, né Verifiquem no alto Verifiquem no alto, meu parceiro Eita, esse buff aí não vai nem dar bom O que Traremos paz a Ionia Custe o que custar Traremos paz a Ionia Custe o que custar Agora é hora de voltar pra mão, né Eita, mas o Lee Sin Não vai upar Essa é a verdade, né Ele sim Não vai upar Não vai upar Mas ele vai tá batendo macio, né Eita, porque ela tá com a doutrina, né Tá com a doutrina aqui Não vou ficar só assistindo Roteia valente, meu jovem Onde há vida, há esperança Hum, pra 14 14 a gente tanque, hein O dragão protege Minhas terras precisam Prepare-se Tô te vendo aí Ah lá, que filho da mãe, cara Voltou Ah, eu vou voltar com a tua carma também, hein Mãe Ah lá, que filho da mãe, cara Voltou com o meu Lee Sin, velho E agora, hein, mano O cara tentando combar aqui Não consegue, hein Ok, moça carminha do caramba Eu lembro que não sei se quatro O maluco virou aqui, né Hum Vamos lá, né Se ele botar pra bater aqui Eita lasqueira Eita lasqueira Agora cadê de voltar pra mão Agora a pancada vai ser sinistra, né Ai, meu patrão Agora machucou, hein Machuca aí agora Ai Ai, papai Bate devagarinho, filha Ui, papai Agora a gente vai Pra quando tem nem como dar uma magiazinha braba aqui, né Ai, papai Agora aí machucou, hein Essa carminha aqui, meu irmão Rapaz E esse licinho aqui Que Não bica ninguém, mano É o inimigo da bicuda, né Oi, inimigo da bicuda Esse menino licinho, né Olha lá Ei, tá um pó da minha cama, hein Vamos pegar a bicuda, hein Ei, vou pegar a bicudinha, hein Onde a vida, a esperança Olha lá, toma Ah, tá de brincadeira O que é que tu vai fazer agora? Vou não pegar a bicuda Que só dois feitiços Ah, tu não vai voltar a minha cama pra mão, né Apesar que se voltar a gente baixa de novo, né Aí tá safe Porque ainda não tem remoção aí Tem remoção, né Caraca, quantos feitiços tu tem, meu irmão Tá enchendo a mão E criando o karma até o talo no deck aqui, mano Só vai ter karma no deck, mano Meu Deus, ele me deu a bicuda do dragão Cara Meu Deus, ajuda meu licinho A ficar vivo, senhorita karma Ajuda Ele vai voltar pra mão, né Por ter aumentado era a vida Não o ataque Mas tudo bem, deu no mesmo Rapaz Ih, acaba bom, hein Contemple o espírito do dragão Um espírito equilibrado também pode cair Porque agora sem magia Não adianta muita coisa não Mas ó, a gente Carminha vai criar magias agora Criou uma boa, Carminha Uma boa, Carminha Tome, obliteram a unidade, papai Vamos obliterar essa karma aqui dele, hein Vamos obliterar Deixa ele gastar a mão Dá pra voltar pra mão Agora aqui, acabou Sim, parceiro Deixa eu ver o que ele vai fazer agora O próximo passo dele Na verdade, vou voltar dessa carminha A gente vai voltar duas vezes O de cima vai ficar bombado Eu vou trocar meu lembre Acho que eu não vou não querer Trocar meu lembre, né Ai, pra trocar o lembre A gente faz assim, né Ai, fica filé demais, mano Perceba, a carminha voltou Voltou, voltou pra mão Apesar que pra dar bicuda O espírito do dragão despertou Pra dar bicuda A gente precisa Que ele tenha unidade no bode Então talvez seja melhor Deixar ele botar uma karma aí Do que obliterar ele, né Vamos lá, vamos ver, né Vamos ver Deixa eu ver o que ele vai fazer aqui Ionia, fala Através de mim Na verdade é melhor obliterar aqui mesmo Deixa o cabacém aí, ó Vamos curar É mais seis aí Eita, mano O caba é muito bom aqui Rapaz, diferenciado Sério, senhoras Diferenciado aqui, ó Ó, só pra gente curar Nosso lembre aqui, né Vou Dar a curazinha aqui do dragão, né É porque o cara tem Do 30, né, mano Que o que aqui veio Meu Deus Coloque no fim do deck Ó, coloque um aliado No fim do seu deck Para invocar o aliado Mais ao topo do seu deck Vamos lá Eu quero RNG, meu povo Bora Chama Mais karmas, por favor Ah, tá de brincadeira O caba meteu o deny, mano Meteu Ah, que filho da mãe, mano Olha essa karma aqui Ah, o olho do dragão É sacanagem, tá ligado Aí, agora Muito obrigado Vamos, parceiro Porque agora A bicuda do dragão Uge A bicuda do dragão Chora pro pai Toma, meu querido Receba Toma Olha lá Easy game Carmin Easy game Chora Ei, agora Sabe o que eu percebi, mano Eu, eu peguei o O bicho de deixar O licinho 8x8 Mas ele não comba Se a gente bufar Tipo, se eu deixar Meu licinho com 7 e tal Ele é até nefa, né Tipo, ele não Faz nenhuma graça, né Eu acho que é melhor Tentar pegar pro licinho Vindo na mão inicial Isso aqui é bom, hein Isso aqui também é bom, hein Pegar isso aqui Que a gente tem karma, né Vai que Precisa deixar o licinho Mais barato também, né Pô, escuro de feitiço É bacana Pra não Não ir de base, né Escuro de feitiço É importante Principalmente contra o Aurélio aí Que fica estunando, né Pode silenciar o licinho O escuro de feitiço É bacaninha Ó Vou tirar o da gema Que eu vou deixar Só o peso do julgamento, mano Que aí a gente consegue Dar uma limparada No borde do cara Ó, pelo menos Esse poder que a gente pegou De reduzir um de mana É bacana também, né Ó, provavelmente O licinho Quando ele tiver 6 estrelas Os caras vão botar O poder da Da Que a Jinx tem, né Do The Night Ficar recarregando a mana Todo turno Eu acho que os caras Fariam isso, mano Eu acho que fariam isso Porque se ele se tiver Mana todo turno Cara, aí já começa A ficar mais interessante, né Aí já é mais Interesting Olha elas, né Vou fazer assim, ó Vou dar ali 4 de dano Aqui A gente não consegue matar A Zoe Vou deixar a Zoe A gente vai dar A gente vai dar disciplina Gênero aqui Só pra Deixar a Giga, né Humano Aqui vai ficar Giga, né Receba Ó, na próxima Não tem como Botar a licinha ainda, né Cara, meu Deus Não tem como Postura de combate Postura de combate, hein Aí bate pra baitar ele, né Pra blocar Eita, tô sem mana, véi Só pra pagar 8x8 Pra bater mais Ah, vou queimar 2x8 Só pra bater mais 8, né Queimei uma palma E uma assassina das sombras Tá bom, vai Tá bom Batemos 12 aí, né Pra dar uma maciada na carne Também, né Porque, cara Não gostei de jogar de licinha Pelo menos, ó O licinha, aparentemente Ele só é bom quando Quando tiver nível 30, né Que o cara já compra ele Tivemos poder bacana Porque, pô Convenhamos, né Que sacanagem Que a gente tá jogando aqui, né Não ceda A gente tá jogando aqui Com o boneco Que basicamente a mãe Só tá dando sobrepujar, né Não tem poder nenhum Aqui o licinho, cara Nossa, o licinho Tá super cansadinho, né Ó, mas na próxima A gente ganha A gente vai upar o licinho A gente vai conseguir Dar a bicudazinha, né Ó lá Toma o licinho Sobrepujar pra todo mundo Deixa ele oito-oito Ó, vamos botar pra puxar aqui Aí mete dois de ataque Na menina licinho, né Aí ele vai upar A vontade do dragão A vontade do dragão Ó lá Só a pancada aqui da bicuda Já dá o grau, né Minha terra precisa Só, né Uma porrada baixa, né Uma bicudazinha baixa Pra limpar Provavelmente, por exemplo Contra a Lissandra A gente teria uma certa dificuldade Porque Só dá pra usar três cartas Então não é Nada fácil também não, né Mas por isso que Precisa daqueles poderes lá, né De ficar dobrando Fazendo as paradas lá Carregar a mana seria Ó Pegar mais cópia disso aqui no deck, né Tem que pegar Agora vamos lá Loja Palma compra um campeão Aí Maravilhoso Deixa eu ver o poder Atordou o inimigo Queremos Pra dar uma segurada Nos caras também, né Ó Eu vou comprar mais duas Palma aqui Tá maluco? Minha Palma agora Compra campeão, pô Melhor do que qualquer coisa Que porventura a gente poderia ter Ó A gente tem uma loja E um baú de itens Ah, L Games Se tu vai pro baixo Vou porque eu tô liso Quando a gente não tem dinheiro A gente não sai Pra não ficar com vontade De comprar nada, tá ligado Então aí, ó Então se eu tô liso Eu vou sair de casa Pra quê? Pra quê? Não sai Não sai, então Vamos lá Vou deixar a garra do dragão aqui Porque ela tá golpeando Comprando carta Então tá bacana demais Tá bacaninha Prontos para o desafio Prontos para o desafio Vou meter o Ariru Vai, o Ariru me cria cartas E aí vem o melhor apresentador De Noxus O melhor apresentador De Noxus Não sei se eu quero Bater com essa aqui Acho que eu vou tomar Esses cinco aqui, vai Tomar cinco Tá de boa, hein É o Ariru Pô, não tem como É uma máquina É uma máquina Olha lá, já veio de Draven Dá pra botar Assassin das Sombras A ordem recompensa Os fiéis O que a gente quer bufar Vou bufar Não vou ganhar agora Então vou bufar Isso aqui mesmo Hum, mais dois de custo Deixa isso aqui Ficar giga Ao meu alcance Ao meu alcance, né Acho que eu vou trocar O Ariru Vou pôr Pôr um desse aqui 2-1 Acho que eu troco Olha lá Cresceu um pouquinho Comprou o Kata Já comprou o Lissinho Ou seja, agora A gente ganhou outra Dessa aqui, né Outra onda Onda sônica Olha, o Draven Tá estunado, né Ou seja, é maravilhoso, né Até que enfim Até que enfim, né Tá lá Dá uma palminha aqui Já cura um de mana Isso aqui já vai virar 8-8, né Você age, mas não vê Aí, ó Protege Eita Na verdade Vou ter que fazer assim Esse cara Fica muito forte, né Tá lá, senhoras e senhores Praticamente Limpamos o borde do cara Na próxima Lissinho A Lissinho vai dar pra botar Que isso aqui Fica baratinho, né Vamos lá, Lissinho Dá a bicuda do dragão, né Pra ver se a gente Dá o grau, né Receba É o monge Ó, vem o de Kato Agora a gente Vê o que isso aqui Dá desafiar pra você Não podem se aconter Mais dois de ataque Pro menino ali Aí o bagulho Fica doideira, hein Aí, aí Mais oito Mais oito Rapaz Aí, seis estrelas Dobre os atributos No campeão Ou seja Mais dezesseis Mais dezesseis Aí fica Aí Se mova com propósito Se mova com propósito Ó lá Uma porradita Basta, né Uma porradita Basta Ó lá Ó lá Senhoras e senhores Lissinho fazendo a braba E vamos lá, né Vamos atrás de você, Aurélio Vamos atrás de você Ó Quarenta minutos De Jogador de combo, né, mano Aí é incrível Pelo menos a gente tá aqui Ó Já tamo quase no último Cofre de diamante Já tô ansioso Já, mano Que se Ei, falando nisso aí, ó Não tem o eco Eu peguei os seis estrelas Antes dos cinco estrelas Ali Games, como assim? Cara Eu comprei O item Que é seis estrelas Antes de comprar Os cinco estrelas Que dá uma gema de mana Tipo Liberou um antes Do que o outro, tá ligado? Eu fui por um caminho Que liberou as seis estrelas Antes da quinta E aí meu eco Tá cinco estrelas Só que é como se ele fosse seis Só não tem uma mana a mais Que é aquela que Quando dá uma previsão Dobre os atributos de tudo Então daqui Daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês O meu eco, mano Oita que o eco tá Não joguei ainda Mas agora tá animado Toda vez que o cara Prever Dobre os atributos Da carta Aí tá maluco, pô Deve ser insano demais, cara Deve ser bizarro Ó, eu vou tirar quem aqui, ó Uma carta que você diz assim Enquanto tá na mão inicial É cansado Ó, essa gema Eu nunca nem aproveitei Vou tirar ela, né Ele tá cheio de palma agora Cheio de palma Palma, 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 cara Ó lá Ó lá É o Darius agora É o Darius, hein Ó, vamos lá Manter ele sim Vamos manter palma Cara, essa palma tá insana aqui Ó, por três manas Eu vou comprar um campeão Botar um bicho 3-2 E invocar um campeão Por três manas também, pô Aí tá bizarro de forte, cara Essa palma aqui, hein Palma tá insana apenas, né Tá aumentando aí Ninguém passa por mim Ninguém passa por mim Eu vou pegar sempre o Arirouvo, né Que ele gera cartas Ele usa um feitiço e gera outro, né Quando o cara bater Ele vai ver a pedra aí A pedrada Tá, tô pronto Ó lá, bateu Tá vendo aí, ó Hum, eu vou deixar esse cara Mais bundudinho, né Pra blocar aqui A gente toma aqui, ó Receba, meu parceiro Ó, na próxima Acho que dá pra Pra ver, tem uma palmazinha aqui Que dá, hein Ó, vou dar ele aqui Menos 2 de vida Crime pra sociedade brasileira aí Cara, o bom que a gente pegou Esse poder que fica curando aí Que é brabo, né, mano Esse poderzinho aí Que fica curando aí Ó, a gente vai jogar uma carta dele De base, né Ó lá, descarta uma aí Descarta uma aí Descarta uma aí, meu queridão Pode vir Vem tranquilo Vem tranquilo aqui Que o pai tá preparado aqui Deixa eu ver O mais forte é o véu ali Eu vou dar mais uma bundinha Pra esse aqui Vou dar uma bundinha Pra Yuma aqui Que aí ela vai Ficar tanca A bunduda aí, ó Só tanca a dura Pô, vou Entregar meu arido Vou entregar Ó lá Yuma e bunduda agora, hein É a gata, mano Olha essa gata aqui agora Os caras ficam Batendo até o talo Mas agora vem de cima Agora a gente acabou o jogo Não que precisasse tudo assim Pra acabar o jogo, né Mas Agora a gente vai acabar, né Vai dar sobrepujar Pra o bonde todo aí, ó Toma, meu licinho O dragão Dá desafio apagado Vai dar um realzinho de dano aqui Pro licinho Aí a alpada do dragão, né Eita, eu vou usar mais magia Pra curar, né A vontade do dragão A vontade do dragão, né A gente vai usar mais magia Pra curar, pra chegar Com mais vida também, né Apesar que eu acho que aqui Depois de o Darius A gente tá Prepare-se Chá Pra dois Chá pra dois Não podem Não podem Tá lá É a bicuda Não tem como Toma, receba Então tá lá, senhoras e senhores Passamos aqui com o menino No licinho Já deu pra dar uma curada macia No nex aqui também Vamos lá, né Rumo ao Aurélio aí Rumo ao Aurélio Meu Deus, mano Que demora Pra enfrentar o Aurélio, mano Cara, tem que ter paciência Pra jogar de licinho Pelo menos ele Nível baixo, né Nível baixo Não ganha Ó lá Licinho Hum Ó, tá vendo Eu vou botar essa aqui De comprar um feitiço, né Porque a gente já tá deixando Oito, oito, né E é melhor ele ali Poder me blocar, né Botar pra ele entrar Opa Mais oito, mais oito Se não ganhar é roubo Agora eu vou pra loja aí Eu quero nem saber Vou pra loja aqui Porque agora eu tô com dinheiro, mano Se o meu licinho Não entrar dezesseis E depois ganhando o oito, oito Ficando vinte e quatro Vinte e quatro E com dois de ataque Dando o TK no Aurélio Aí eu vou dizer Que é um roubo, viu Agora que eu tô vendo Que é licinho Contra licinho, né Ah lá Em briga de licinho Quem tem olho é rei, né Apesar de que Provavelmente ele deve ter É, deve ter, né Só tá vendado Só porque não precisa, né É o monge É o monge É o monge Não com os monge Ah lá É o licinho Brabo, mano O brabo do brabo Vamos ver os dois Vamos ver os dois Licinho Ah lá Querendo botar o licinho Tá querendo Ah, tá de brincadeira Toma Pega muquê de campeão Ó, uma vende Ganou um rolamento Agora, meu pai Sergando até uma magiazinha Agora vai botar A coba pra fumar Agora, viu Ó Dá pra dar-lhe um rolamento Aqui E aí a gente deixa a Vane Boladona, né Depois que ela rolar aqui Eita, agora Cuidado Acho que ele vai Blocar, né Isso aqui vai, né Ah lá Tentou Ah, tentou fazer a braba Aqui com a Vane Vai tomar agora, viu Vai tomar A gente vai baixar Subta a garra do dragão Agora, receba Meu parceiro É minha Vane 14 e 11 Viu, meu patrão Receba aí, viu Como você fez isso? Rapaz, o cara Arrumou Um monte de menina Aqui ainda Vai arrumar, né Como você fez isso, né Beleza A gente vai tentar Comprar o licinho Nada de comprar o licinho Comprou o karma Comprou os caramba Ele comprou o licinho Mas pelo menos o licinho Aparentemente vai estar Tá bufadão, né Vamos lá Eu tô ansioso pra ver O poder que a gente Vai pegar na próxima Se ele se não bate nunca A gente ganhou um rolamento Hum Já se sobrepujar agora, né Vou dar uma palminha aqui Só pra ele ficar ligado, né Vamos lotar esse borde aí Não podem ser Conver Se pá A gente pode rolar, hein Deixa eu ver Olha lá Comprou o licinho É musigão, né Então Oxe Eu vou blocar É com a Vena Aqui agora Porque a gente já ganhou o jogo É agora, mano Olha lá Fica abaixo Que é só ele Que dá os pulos dele Tá ligado Olha lá Receba, meu queridão Esse é o poder Da fura Da dragoa aí, ó Sem nem botar o licinho A gente ganhou, hein Olha lá Ganhou Ganhou De licinho Quem não botou o licinho, né Receba Easy game, cara Até semelho o licinho Que é pra humilhar o bote mesmo Agora a nossa A gente vive pra humilhar o bote Só Só isso Mas vamos lá, astros Vamos lá, hein A gente tá completando Já tá quase pegando Esse bolo de diamante, cara Depois que a gente pegar ele Aí eu vou botar Pra opar o Heimer Ou a Ari Pra gente tentar ganhar o outro Vou botar pra pegar mais Isso aqui, mano Apesar que isso aqui Também é bom Mas isso aqui é melhor ainda, mano Isso aqui dá ataque Fazer esse caramba Vamos lá Poder Ao jogar um feitiço Carozinho de dano ao next inimigo É isso que a gente tá querendo, pô Invoca o campeão Isso aqui vai ficar de graça Então nem adianta Isso aqui tá mobilizando Mas não vale a pena Contagem 3 Início da partida Envoca uma cópia minha Do deck Vale a pena começar com o altar? Não tenho dinheiro mesmo Então É verdade Eu tô Cara, não tenho nem dinheiro aqui Mas eu vou trocar pra ver É porque Cara, loja época Só vem uns bichos caros, né Loja de rico aqui, mano Não tenho dinheiro, mano Minha lâmina tem sede Caraca, loja época É loja de rico, mano Me senti pobre agora, mano Chegou na loja Meu dinheiro não dava pra comprar nada Nada, velho Polícia é foda, né Ó, ó Dá pra fazer alguma coisa aqui agora, hein Estou sentindo aqui Garra do dragão Vai descer firme e forte Só precisava do ariruva aqui agora pra Ei, peraí, mano Ó, dá pra fazer uma braba aqui, hein Ó, isso aqui cria um pro zero, mano Dá pra fazer a braba aqui agora, ó Rapaz Ei Agora aqui tá de hack Meu patrão 6 barra 14 aqui Aí tá de sacanagem de time, velho Olha lá Aí tá de brincadeira Segura meu poro aí, viu Segura Segura a máquina É o poro, mano Não tem como E agora que acabou Foi o gás aqui da mão Ainda bem que essas cartas aqui Tá comprando duas, viu Porque mesmo Acabou o gás De um jeito aqui que Acabou demais o gás aqui, ó Ele tá tudo baratinho aqui, ó Pá Noves fora É o porinho, mano Segura o homem Eita Não consegue bater não, né Anseio Por um adversário Anseio Puxa aí pra tu ver Puxa Que agora tu vai ver A pedrada Receba, meu patrão Eu vou plantar É sim Agora até o talo aqui, ó Toma Eita Se eu soubesse Eu tinha deixado Era com mais vida Eu tinha aumentado Era a bunda Cara Eu vou dar um OTK Só na magia Eita, mano O 30 vai voltar, né, cara Que doideira, mano Pera aí Puxa O 30 fez Foi voltar A vida Da menina Aqui, né Cadê o licinho, mano Que a gente não tem Deixa eu botar logo isso aqui Pra ver qual é Que a gente consegue pegar Tô na unidade Com três homens de vida Plante um portal Misterioso Pega o aridovo mesmo, vai Mas quanto mais magia a gente tiver Mais chance a gente vai ter De ganhar aqui, né Uma união Acabou, né O gás dele, né Acabou A gente agora vai fazer o seguinte Tomar uma travessura aí Mais um de custo Aí, ó Retira o aridovo Eu vou ganhar só no bunny Agora virou o licin bunny aqui Senhoras e senhores É licin bunny, né Ó, receba Toma Toma Receba Ó lá Toma de novo Menos dois de poder Pra deixar bem útil Ó, já tá com cinco de vida Já Aí, ó Aqui a gente puxa Ai lá, oi Esse aqui puxa esse E agora bota Pra bater gostoso Dependendo do que ele tiver Aqui de bloco A gente vai aqui Perdurar você, ó Easy game, bot Meu Deus Virou licin bunny Isso aqui, pô Agora que comprou os campeão Tá de sacanagem, mano Ó, por isso que é tristeza O cara tá menos que nível 20, velho Caraca, mano Aí é triste demais, mano Não tá nível 20 aqui Pra fazer a braba, mas Mas, ó lá Ó lá Ih, o baú de diamante, hein Vou abrir pra vocês, hein Ó, vocês vão ver a abertura aí A galera patrocinou o baú aí Patrocinou aí o passe pra gente A gente vai abrir pra vocês O baú, né Só o baú aí, ó Que aí é sacanagem aqui, ó Ih, era melhor ter pego o zap Esse pai, hein Gostei de você Gostei de você Vamos lá, hein Vamos lá, Jinx Agora a gente virou Burnz Vamos lá Que é o Burnz A gente tá com poder Porque a gente não dá muito Eita Peraí, cara Ó Com esse poder agora A gente vai Upar muito isso aqui, ó E aí vai ter chance Das unidades estarem gigantes E ganhar isso aqui, ó Meu Deus A gente conseguiu um super combo insano Senhoras e senhores Que combo bom Eu vou deixar a mão desse jeito aqui Porque tá comprando carta Tá dando pra fazer as braba aí Opa Agora a Carminha aqui Agora vai ficar por três manitas Vem a Carminha aqui agora Ó Vou dar um desafiar pra isso aqui Eita Esse aqui vai ganhar Esse aqui vai ganhar mais oito Mais oito Ah, foi o efêmero, né Eu não vou puxar não Se ele quiser entregar a Jinx Ou tomar o dano Beleza É porque ela foi ter dado Desafiar no O efêmero mesmo, né Tá bom Pelo menos a gente bateu bastante Bateu bastante Ó Estunadazinha a Jinx Você não vai conseguir bater Opa, olha lá Olha o oito do dragão Como já tá giga, hein Cheio de sino aí Eu vou meter agora a Carminha Pra já começar agressivando Toma Eita, blocou o bote Meu Deus O bote blocou, cara Rapaz Quando foi com o bote Ficou inteligente, mano O bote nunca bloca Ataque livre Tá de sacanagem, mano Olha esse bote Ele blocou, cara Agora eu fui surpreendido Olha aí A inteligência artificial Vai dominar o mundo mesmo, mano Tá de sacanagem, mano O bote O bote blocou, cara Não esperava por essa, hein Vou meter esse aqui mesmo agora, né Olha lá Compramos o monge Cheio de sino aí Toma aí um de burn Mais um de cura Cara, ficou insano esse combo aqui, né Um de burn Com mais um de cura, né Ah, tá de brincadeira Que o cara Ah, pelo amor de Deus, mano O Kaba é muito bom, mano Comparo a Jinx aqui, velho Eu vou tomar o super mega misto da morte Ainda bem Que o Kaba tá estunado, viu Se não vai pensar que a gente tem alma indigna aqui, mãe Rapaz A Kaba nunca tem mana pro menino Lee Sin, né Mas vamos lá Vamos testar se o Lee Sin vai virar 16-16, né Se não virar é um roubo, mano Se não virar Se não virar é roubo, velho Olha lá Vou até meter o 5-7 aqui, olha lá Pô, o Kaba tá muito bom, velho Olha lá Vira oito-oito Tem que ganhar Se não ganhar, roubo Ah Ei, agora tá gostosinho, hein Rapaz Que agora Agora Ei, e a gente que tá 3-8, mano Como é que é um policinho assim, mano Rapaziada aqui Tá difícil assim Vamos lá, na próxima bola Ei Rapaziada, tem que ficar enrolando aqui nos feitos Isso pra gente botar pra curar aqui, né Vamos ver o que é que dá pra fazer Vou meter o olho do dragão Meter feitiça até onde não tiver Como meter pra Luto com o espírito, não com os povos Nossos inimigos seriam tolos de subestimados Olha lá, dá a desafiar Não, a meta aqui é curar Que ideia aqui Missão 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 aqui agora, hein? E tanto sino. Aqui eu tô botando mais sino que eu jogando de bardo. Ah, pô, eu tô com mais sino que eu jogando de bardo, né? Aí aqui a gente vai assim, ó. Essa aqui que é uma carta bocha, a gente vai fazer isso aqui que é pra curar mais quatro, mais cinco no caso, né? Receba, meu patrão. Sessenta e cinco na combada, hein? Que combada, hein? Que combada. Curou quatro ali, tá massa, hein? Tá massa. A gente vai curar mais quatro, eu acho. Aqui vai chegar quase full life contra o Aurélio, né? E aí, vamos lá, né? Ó, a gente só precisa ter o licinho, segurar tá o túnel quatro, né? Ó, a gente agora nem tem mais espaço, nem precisa mais ficar fazendo missão, né? Só vou fazer a missão do Heimer ou da área que é pra pegar o baú, né? Agora vamos ver o poder do Aurélio que a gente não olhou. Ei, agora esse aqui também. Rapaz, talvez a gente juntar uma mãe, não vou deixar aqui, né? Vou deixar, porque... Eita, mano! Logo o poder do Trinda na hora que a gente... Ei, namoro, que sacanagem isso aqui, hein? Rapaz, o meu boneco é combador pra ganhar em um turno. Aí o cara dizia, é, então destrua dois nexos em um turno. E o cara disse aí, o bot. Que bot salafrário, hein? Eu vou guardar isso aqui que eu tô sentindo que eu vou jogar o Aurélio do cara na lata do lixo, mas aí apesar que o cara vai lá e invoca um de fábrica, né? Pô, que sacanagem, mano. Ó, pelo menos viu a palma aqui. Palma é até da hora, a palminha, hein? Rapaz, eu vou jogar aqui o Aurélio do cara na lata do lixo. Ó lá. Toma. Ixi, mano. Mas foi o Stump, pelo menos. Eu já vou começar agressivo aqui, mano. Magia até o talo. Na próxima a gente vai meter uma palmazinha aí. Porque, se meter a palma, não vai ter como dar outra mano aí. Ah, beleza. Olha o dragão, já tá a giga aqui, ó. Já upou, matou o cara ali. Ah, tá de brincadeira. Mentira isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Aí ajuda o pai, né? Ah, tá de sacanagem. O cara criou uma karma, mano. Pô, pelo amor de Deus, né? Ah, tá de sacanagem esse cara aqui, mano. Pô, como é que eu vou dar 100 de dano no cara? 100 de dano. Só em poderzinho. Olha isso, cara. Ah, vou botar pra comprar aqui, mano. Campeão. Vamos botar pra comprar. Compramos, compramos o homem. Opa, ganhamos até um azia aqui, mano. Estou preparada. 18, 18. Pelo menos, melhor do que nada. Tá faltando só um realzinho de imã aqui. Vamos ter que juntar uns feitiços. A gente já tem uma alma indigna aqui, ó. Eita, mano. O próximo cara que a gente vai comprar agora vai estar insano. Porque ele ganhou mais 6. Ele ganhou mais 6, mais 6. O caramba, a gente usou um monte de feitiços. Ganhou uns 10 de ataque aqui, pô. Quando a gente bota ele, ele ganhou mais 8, mais 8. Quando meter o licinho, vai ter sobrepujar, pô. Olha o OTK chegando. Olha lá. Deixa eu ver quem foi que a gente comprou. Vai lá, mostra, vai. Ah, tá de brincadeira que não foi ninguém, mano. Vamos, volta pra tua mão aí, cabeça de coco. Volta, volta pra mão aí. Volta pra mão. Se quiser baixar aqui, baixe, mano. Só que na próxima vai vir a hora. Vamos, caramba. Aí o pagulho vai ficar sinistro, hein. Pelo menos, a gente pegou essa onda sônica aqui. Eu vou dar mais um feitiço aqui que é pra curar o olho do dragão, né. E aí a gente já dá um pescoço tapa no cara. Cura o porém também, né. Beleza, beleza. Na próxima é licinês. Licin com escudo de feitiço. Meu, tem até um horn aqui agora, mano. Pô, o problema é essa karma dobrando feitiço, mano. Aí lascou com o brasileiro, né. Essa karma dobrando feitiço. Meu Deus, eu não comprei nem a unidade ainda. Toma, meu licin. É agora, senhoras e senhores. É hora da combada, mano. Agora eu tô com medo dessa karma, mano. Essa karma vai estragar o rolê todo. Porque agora o stun do cara salva ele, né. Ó, o licin comprando feitiço foi uma boa, né. Ó, o Aurélio, hein. E aí, agora é hora do combaço, hein. Vamos lá, hora do combaço é agora. Ó, dá desafiar pro... Puxa, marido do céu. Vou dar apoio do dragão, que é o mais fraquinho aqui. Vamos lá. Ataque máximo pro licin. Toma. O poder da fúria do limão. Bora lá. Tem que dar um double OTK agora num turno só, mano. É difícil, hein. Vou até escapar puxar também. Ó, até o Aziva Alpac agora. Toma mais bicuda do dragão. Não posso nem puxar o Aurélio aqui, porque... Vou puxar essa karma do caramba aqui, mano. Fica só dobrando aí. Olha lá. Parece que tá dando, hein. Parece que vai dar a bicuda, hein. A bicuda do dragão. Não tem como, hein. Cumpado, meninas, ira, hein. Passado e presente. Meu parceiro, quatro manitas só. Escudo de feitiço que nós temos. Tá lá. Easy game, Aurélio. Um beijo. Pra te receba, Carminha. Toma. Só um abicuda. Ei, só resetou. Trinta de vida. Vocês viram isso? Nossa, que bom. Ah, é trinta. Aqui, ó. Cura um em trinta. Eu achei que ia curar. Ia invocar outro deck. Ah, só trinta, né, mano. Easy game. Aurélio. Tá lá, senhoras e senhores. Passamos aqui do menino Aurélio, né. Um abicuda abaixo. É o nome da fera. Olha lá. Golpe com unidades titânicas. Meu Deus. A gente até fez a missão aqui. Tudo bem que não tá adiantando de nada, porque a gente já terminou o cofre, né. Mas vamos abrir o baú de diamante, hein. Baú de diamante que vem fragmento até o talo, mano. Até o talo, velho. Todo mês tem que ter pelo menos um baúzinho de diamante pra galera aí. Dar um upgrade, né, Rito Gomes. Tem que ter, ó. 52 minutos. Pelo amor de Deus, mano. Aí acaba com o pai. Olha lá. O Popo 16. E ó, ó. Chulepe é nível 30. É o monge, mano. O monge. O brabo. Olha lá. Mais cinco fragmentos de Coringa ganhando aqui. E agora vamos abrir o baú de diamante. Vamos ver, hein. Tomara que venha. Pô, eu queria que viesse pro Heimer ou pra área, hein. Deixa eu ver se vem alguma coisa pra abrir aqui. Ó, veio, hein. Um de bronzezinho. Ei, Heimer e área aí pra nós fazermos a braba. Pra deixar os bonecos quatro estrela. Ó, velho na Lux aqui. A gente tá precisando para ela também. Até uma bolsa que ganhamos. Uma bolsa que veio com defeito de imagens aqui. Não sei nem quanto eu ganhei que veio com defeito. Mas vamos lá. Abriu o passe agora. Abriu o passe agora. Senhoras e senhores. Vamos lá, hein. Fazer a braba aqui, ó. A braba. Ó, ó. Deixa eu abrir de um por um agora. Porque já que tá gravando aqui, a gente vai fazer aqui. Aquela velha enrolada. Eita, mano! 400 gemas de bandópolis, meu parceiro. Ó. Foi com essa gema aqui que a gente... Ei, essa gema eu dei o grau na Vane já. Que a gente tinha umas de Demacia. Mas aqui no de bandópolis. Meu amigo do céu. Agora a Yumi vai vir quente, hein. Vai ser Yumi contra a Lissandra. Yumi vai tá gigante, mano. Yumi vai tá hypado até o talo. Olha lá. Opa! No Heimer, hein. Meu patrão. Olha esse baú de diamante, mano. Olha esse baú, cara. Tá maluco. Olha só. 40 fragmentos do Heimer. 40 fragmentos do Darius. E 50 Coringas. Veio gritado, meu irmão. Esse baú aqui veio gritado. Ó, teve um baú de diamante que eu abri. Só veio 80, mano. Seco. Esse aqui veio 130, mano. Ainda veio 10 cristalzinhos aqui. Mais uma bênção de vezes 10. Meu amigo. Que baú. Que baú, meu querido. Então é isso, senhores e senhores. Na próxima a gente vai vir com o Heimer boladão, viu. Heimer boladão. Porque com esses fragmentos aqui, ó, já é 90. Já dá pra pegar 3 estrelas, 4 estrelas. Se pá até 5 estrelas, nós vamos meter. Porque o bicho é bichão, mano. E o Darius aí nós vamos dar um upgrade também. Pra ver se a gente passa da Lissandra. Porque o bichinho só apanha, né. Então é isso, senhores e senhores. Aquele abraço. Valeu, falou. Fui!